Décimo terceiro e salário. Esses são temas que normalmente os donos de estúdios e também os instrutores de Pilates não conversam. Vocês já pararam pra perceber isso? Por que que eles não falam sobre décimo terceiro? Por que ensinaram a nós, instrutores de Pilates, donos de estúdios, que a gente é empreendedor e empreendedor não tem décimo terceiro. Quem tem décimo terceiro é quem trabalha em regime CLT, não é verdade? Vocês já ouviram isso? Ah não, só tem décimo terceiro quem tem carteira de trabalho assinada. Colocaram isso na nossa cabeça. E aí, como é que é o nosso dezembro lá no estúdio? Normalmente, é uma loucura. Os alunos saem. Olha o cenário de dezembro. Não sei se é o seu, mas é o da maioria. Os alunos começam a sair em novembro, em dezembro. Então, seu faturamento já diminuiu. Os alunos começam a falar que vão viajar e não sabem quando vão voltar. Se você trabalha com plano, os alunos começam a querer interromper.